Edson Alves, na pegada do forró Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Escrever cartas eu já lhe escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Pra cantar comigo Eu convido meu amigo Alexandre Silva, o cowboy do forró Deixa comigo Edson Alves Alexandre Silva, o cowboy do forró Eu não consigo esquecer de você Minimininha, meu amor Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Banda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quiser me dar um castigo Já chega amor Então pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor